Diz a palavra do Senhor, honra teu pai e tua mãe e longos dias terás. E hoje é dia dos pais, então quero mandar um abraço fraternoso a todos os pais de Manaus, do Amazonas, do Brasil, amigos torcedores, amigos manauaras, aqueles que junto conosco estão fazendo esse trabalho de surgimento do futebol amazoniano. Fala galera, quero desejar um feliz dia dos pais a todos os pais, em especial para o meu pai João Valmor, lá de Ana Soares, que está sempre na torcida pela gente aí, dizer que você é o meu herói, te amo meu pai. Estou passando aqui para desejar um feliz dia dos pais, principalmente para o Senhor Reinaldo, que hoje está no céu, e o meu tio Circo, que sempre me incentivou a estar fazendo o que eu amo. Tiozão, parabéns, feliz dia dos pais, estamos juntos. Estou passando aqui só para desejar um feliz dia dos pais a todos, em especial ao meu pai, que sempre me ajudou, sempre me apoiou, sempre esteve comigo, José Patrício dos Santos. Feliz dia dos pais para todos. Fala galera, passando aí para desejar um feliz dia dos pais a todos, em especial ao meu pai, Manuel. Muito obrigado pelo que o Senhor fez até hoje por mim. Se hoje eu estou aqui, grande parte é por sua indicação, proteção nessa vida. Muito obrigado, feliz dia dos pais, aproveito o dia de vocês. Estamos juntos. Passando para desejar um feliz dia dos pais para todos os pais do Brasil, em especial ao meu pai, Valdo, que está lá de São Paulo, sempre torcendo e acompanhando o Gavião do Norte. Feliz dia dos pais. Fala torcida do Gavião, passando para desejar um feliz dia dos pais para todos os papais. Que Deus abençoe, em especial ao meu pai, seu Valdemir. Barriga, feliz dia dos pais para o Senhor. Te amo, Deus abençoe, feliz dia dos pais para todos. Valeu. E aí galera do Gavião, vamos curtir bem esse fim de semana, fico com seus pais, comemorar bastante. Eu não tenho o meu, mas ele vive dentro de mim, então que vocês possam curtir a todo momento, porque não é para sempre. Feliz dia dos pais para todos. Queria desejar um feliz dia dos pais para todos os pais torcedores do Manaus, em especial para o meu pai, o Emerson. E Deus abençoe a vida dele e feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais a todos. E mãe, feliz dia dos pais. Obrigado por cuidar de mim e do meu irmão. Obrigado por fazer o papel de pai em toda a minha vida. Feliz dia dos pais. Passando aqui para desejar um feliz dia dos pais para o meu coroa, Marcão. Obrigado por todo pai, você passe parte disso tudo que eu estou vivendo. Feliz dia dos pais, te amo. E aí que eu sinto do Gavião Norte. Feliz dia dos pais para todos os pais, em especial para o meu pai Damião, um exemplo de vida para mim. Te amo muito pai, tudo de bom na sua vida. Feliz dia dos pais para todos os pais, especialmente para o meu, Jornalho. Um forte abraço a todos. Estamos juntos. Nessa data memorável, eu gostaria de desejar meu pai, Carlos Roberto Gomes. Eu gostaria de desejar ele um feliz dia dos pais. falar que eu amo muito ele, que ele é uma grande referência na minha vida e sempre me apoiou desde o início. Eu tenho muita gratidão por isso. Feliz dia dos pais, pai. Bom, primeiramente, quero desejar aqui um feliz dia dos pais a toda a torcida do Gavião do Norte, em especial ao meu pai, que é meu exemplo. Eu sou o que eu sou hoje, eu devo a ele. Então, pai, parabéns pelo seu dia. E estou longe, não vou poder te dar um abraço aí, tá bom? E não vale chorar, hein, meu? Abraço. Eu queria passar aqui para desejar um feliz dia dos pais, em especial aos meus pais, Faberica e Adriano, que foram os que me incentivaram a estar aqui. Amo vocês. Feliz dia dos pais. Fala, rapaziada. João Diogo, passando para desejar um feliz dia dos pais a todos. Grande abraço, rapaziada. O fato do Gavião do Norte, passando aqui para desejar um ótimo feliz dia dos pais para vocês. Tamo junto. Feliz dia dos pais aí, Gavião do Norte. Tamo junto. Feliz dia dos pais para todos os pais do mundo, especialmente para o meu pai, Elinho. E feliz dia dos pais. Eu desejo um feliz dia dos pais a todos os pais amazonenses, e em especial à minha mãe, Marinês Oliveira. E feliz dia dos pais. Acabou o treino, né? E aqui nesse dia tão especial desejar um feliz dia dos pais para todos os pais do mundo, e especialmente para o meu pai, Jocenei, e para o meu avô, Adonis. Feliz dia dos pais. Quero aproveitar para, nessa data especial do dia dos pais, parabéns ao meu pai, Valdir Rodrigues, que foi o cara que sempre esteve comigo, que sempre me apoiou. Então, nessa data especial, vai aí os parabéns. Parabéns. Feliz dia dos pais. Fala, galera do Gavião do Norte, na Elton G6, passando aqui para desejar, nessa data especial, um feliz dia dos pais, que muitas datas, muitos anos virão com essa data especial, principalmente para o meu pai, na Songa 6. Valeu, moçada. Um grande feliz dia dos pais a todos. Aí, torcida do Gavião do Norte, aqui é a Vilaça que está falando. Feliz dia dos pais para todos os pais, as pessoas que têm os pais, que valorizem o seu pai. Amém? Feliz dia dos pais para todos os pais do Manaus. Passando aqui para desejar, um feliz dia dos pais para o meu pai, especial para o meu pai, o Damao Ferreira Maceio, que se encontra na minha residência, Parque das Nações. Feliz dia dos pais. Fala aí, galera de Manaus, aqui é o Giba, passando aqui para desejar, um feliz dia dos pais a todos, da torcida de Manaus, estamos juntos aí, feliz dia dos pais a todos aí. Feliz dia dos pais para minha mãe e pai, Elma, que eu amo muito, sempre cuidou de mim, foi mais que um pai para mim. Feliz dia dos pais, mãe, te amo. Feliz dia dos pais, para todos os pais, torcedores aí, em especial o meu pai, Claudinei Alves, um cara que influenciou muito no meu caráter, na minha pessoa hoje em dia, e é isso, eu desejo a todos vocês um feliz dia dos pais. Fala, galera do Gavião, beleza? Quem está falando é Marcelinho, estou aqui para desejar um feliz dia dos pais a toda a cidade de Manaus, a todos os pais, a todos os torcedores do Gavião, especialmente ao meu pai, Senhor Genô. Pai, estamos juntos, feliz dia dos pais a todos, abraço, rapaziada, valeu. Feliz dia dos pais, em especial, desejar para o meu pai, o Carlos Martins, que é um cara que sempre me apoiou, e me incentivou a entrar no esporte, enfim, incentivou a todas as coisas. Eu desejo aí, feliz dia dos pais a todos. Feliz dia dos pais, torcedores do Gavião do Norte, passando aqui para desejar um feliz dia dos pais, que vocês aproveitem, infelizmente, eu não tenho meu pai aqui comigo, e peço que vocês aproveitem esses que estão em terra aí com vocês, que com certeza os filhos é espelho do pai, então desejo um grande e feliz dia dos pais para todos aí, abraço. Fala, torcida do Manaus Futebol Clube, passando para desejar um feliz dia dos pais a todos os pais, em especial o seu Mário Mello, um cara que sempre me apoiou, incentivou, me fez amar esse esporte que é o futebol, um abraço e feliz dia dos pais a todos. Queria desejar um dia dos pais para todos, torcedores do Manaus aí, especialmente para o meu, Alberto Mota de Araújo. É dia dos pais. Passando aqui para desejar um feliz dia dos pais a todos os torcedores do Esmeraldino, em especial também a meu pai, Luiz Carlos, que é um cara muito especial na minha vida e sabe o quanto eu amo. E um forte abraço, pai, te amo. Feliz dia dos pais. E eu quero, logicamente, ter um pai com 85 anos que muita vida, muita sabedoria e tudo que eu sei, tudo que eu tenho aprendido vem dele. E ele que me acabou me encaminhando para essa vertente futebolística, porque ele foi ali um dos criadores da Federação Amazonas de Futebol, da Cléia, da nossa famosa Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Amazonas. Então, um beijo ao meu pai e beijando o meu pai quero dar um beijo, um abraço a todos os pais do nosso querido Amazonas e queridos Amazonenses. Será por ti, Manaus. Voa, Gavião! a o o o o o o Obrigado.